Música Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio de Natal E como não poderia deixar de ser, sejam bem-vindos ao meu cenário natalício Espero que vocês gostem dos meus episódios de Natal E por que não começar com um giveaway de Natal E eu achei uma ótima altura para vos dar algumas coisinhas que eu acho que fazem sentido Não vou ser hipócrita, toda a gente sabe para que é que servem os giveaways Mas como já sei que há toda essa ideia por trás E eu quis dar alguma essência ao meu Não ser um simples giveaway, dar-vos coisas que eu acho que realmente vocês poderiam gostar E que tivesse de alguma forma a ver com todo o meu trabalho neste canal Por isso vamos passar a mostrar o que eu comprei para vocês Temos toda uma gama de coisas Só mostrei a saca da Primark, mas não é tudo da Primark, ok? Oh que caraças! Quem é aquela que não sabe tirar o preço das coisas? Só eu, não é? A primeira coisa que eu tenho para vos dar é esta gama de pincéis da Primark Que vem com este cilindro onde vocês os podem guardar Se vocês me seguem nos vídeos, estes são os pincéis que eu uso imenso E que adorei quando vi na Primark porque acho que são super, super versáteis Se vocês acham que estão a precisar de alguns pincéis para conseguirem fazer algumas maquilhagens Eu aconselho estes, sem dúvida Vocês têm aqui este primeiro Que é assim mais aguçadinho Que serve por exemplo para vocês porem algumas daquelas sombras Mesmo encostadinhas à linha d'água E também na parte de cima E este aqui que é assim mais afunilado Que dá para vocês conseguirem fazer com mais definição aqui o vosso côncavo E este aqui que é mais achatadinho Que eu também uso imenso Dá para vocês não fazerem com tanta perfeição Ele esfuma super bem e fica super lindo Têm este aqui Aquilo que eu digo que uso para esfumar Vocês podem usar este E também serve se vocês quiserem uma coisa menos definida no vosso côncavo Para terminar temos este Que é assim achatado É mais imaginem se vocês querem pôr uma sombra com muito brilho Este aqui como é mais achatado não come tanto brilho Então dá para pôr em melhor E eu acho que são tops, tops, tops E é por isso que eu os incluí no meu giveaway E fiquei super feliz por ainda existirem na Primark Para eu vos conseguir dar E aqui atrás tem a explicação de como os usar Isto é a primeira coisa que eu fico super feliz por poder incluir no meu giveaway Outra coisinha que eu vou incluir é este batom Lip Fix da Primark Na cor, adivinhem, warm up Que foi a que eu usei no meu último vídeo Ou seja, mais uma vez eu acho que faz sentido Porque eu já usei nos meus vídeos Vocês podem ver por lá Realmente é de qualidade E por isso eu decidi incluir no giveaway Eu acho esta cor super linda agora para o inverno e para o outono Outra coisinha que eu comprei da Primark Foi este set de esponjinhas Esta rosinha é a que eu uso em todos os meus vídeos E eu adoro dar um ar super natural Já a tenho há bastante tempo Como vocês podem ver aqui Toda cagada E está incluída no meu giveaway de Natal Outra coisa que eu fiquei mega feliz pessoal Por vos poder dar É esta paleta Blush Nudes de Maybelline Eu adoro esta paleta E eu já usei em vários vídeos aqui no canal E eu acho que é linda Tem uns tons rosados lindos E eu quando não sei o que aplicar nos olhos Eu recorro sempre a esta paleta Porque há sempre cores aqui que me ajudam Vocês aqui atrás têm vários exemplos de maquilhagens Que vocês podem usar com esta paleta Eu fico super super feliz por vos poder oferecer Eu acho que a pessoa que ganhar este giveaway Vai adorar se ainda notem E desta vez De Kiko Adivinhem lá Será que vocês conseguem adivinhar? É o eyeliner pessoal Que eu vos aconselhei No meu vídeo de eyeliner Eu vou deixar aqui até uma nota Para vocês irem diretamente para lá É esta eyeliner que eu uso É o Precision Eyeliner da Kiko E eu adorava receber isto pessoal Adorava Vou concluir no meu próprio giveaway Será que dá? Eu acho que dá Para finalizar Eu tenho aqui duas coisinhas Que não fazem tanto parte Daquilo que eu uso Mas vamos chamar-lhes uns mini brindes Que eu arranjei para vocês Eu tenho esta máscara Primer Da Primark Que é assim Ou seja Vocês aplicam E depois a seguir Aplicam a vossa máscara normalmente E depois Para acabar Eu decidi dar-vos esta coisinha Que eu fiz com muito amor Eu não fui a nenhuma fábrica Fazer isto, não é? Mas eu fiz toda a caracterização Deste copinho Acho super amoroso Diz Let It Snow E tem todo um mármore À volta dele E vocês têm aqui Esta parte que abre E vocês podem meter aqui O vosso chazinho O vosso cafezinho E é exclusivo do meu giveaway Vocês não podem adquirir isto Em nenhum tipo de loja Posso ficar com ele para mim? Tô brincando Não E este também Está incluído no meu giveaway E é a última coisa Que eu tenho para vos oferecer Neste meu primeiro giveaway Do canal Depois de vos mostrar Tudo o que eu tenho Para vos dar neste giveaway E já estar aqui com um sorriso De orelha a orelha Por finalmente ter partilhado isto convosco E eu quero dizer-vos Como é que vocês têm de fazer Para participar Eu vou deixar tudo aqui em baixo Todas as informações Para vocês depois poderem ver com cuidado Em primeiro lugar Eu quero dizer Que este giveaway Vai ser exclusivo Aqui de Portugal Vocês têm de ter Uma idade mínima De 14 anos Se é que está aí Alguma Que esteja menor De 14 anos Se vocês forem menores E mesmo assim quiserem participar Podem sempre pedir Alguém que seja Maior de 14 anos Para participar Por vocês É super importante Que vocês sigam Todas as regras Que vos vou dar agora Para poderem participar Ou seja Subscreverem o meu canal Seguirem-me no meu Instagram MS Maria Cunha Eu vou deixar lá Uma foto do meu giveaway Que é esta que vocês estão a ver E vocês nesta foto Têm de comentar E mencionar Três amigas vossas Ok? É só isto que vocês têm de fazer E eu acho que é super fácil Vale super a pena Se vocês acharem Que este giveaway Está assim Mega top Para vocês partirem Com as vossas amigas Se vocês quiserem Ter mais probabilidades De ganhar Podem sempre pedir Aos vossos familiares Para subscreverem o canal Para irem lá E comentarem Mais três pessoas Por isso pessoal Há mil e uma maneiras De vocês conseguirem ganhar Este giveaway Acreditem O giveaway Começa a partir De hoje E vai terminar No dia 19 de dezembro Ou seja No dia 20 Já não vale a pena Participarem Ok? Porque no dia 20 Eu vou fazer o sorteio E vou partilhar No meu Instagram Pessoal É mega importante Que vocês anotem Nas vossas agendas Que no dia 20 É quando eu vou fazer O sorteio E vou partilhar As minhas Insta Stories E vou entrar em contacto Com a pessoa Que ganhou Está bom? É muito importante Que vocês chegam Mesmo à risca De todas estas partes Que é para ser justo A pessoa que ganhar E porque eu vou ter mesmo Que verificar Se está tudo direitinho Ok pessoal? É isto Vocês partirem Este giveaway Por toda a parte Por favor Não me deixem Sem ninguém A participar Neste pessoal Eu comecei Estes episódios De Natal Vamos ver No que é que isto dá Espero que seja Super fixe E que vocês gostem Porque eu esmero Nestas coisas pessoal E em este giveaway Inscrevam-se 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 Sigam-me nas minhas Redes sociais MS Maria Cunha No Instagram E MS Maria Cunha No Facebook E vocês podem me acompanhar E eu partilho Muitas vezes Novidades E coisas sobre maquilhagem Que eu acho Que é interessante Subscrevam-se O meu canal Não só para participar No giveaway Mas também para poderem Acompanhar este meu trabalho Por aqui Pelo Youtube Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande Grande beijinho E até ao próximo vídeo Mua Santa Claus Is coming to town Santa Claus Is coming to town Last Christmas I gave you my heart But the very next day Speak the world Let them know It's Christmas We'll be rightouse 2 2 1 2 T 1